Super Vendedor Pré-Histórico O cara é nervosinho Oh, meu máquina do tempo Zapa, ontem era uma esperança A boa razão vai ser um organismo E um companho Aquele pica-pau Uh, pica-pau, volta aqui Oh, porque foi embora Que coisas maravilhosas Você tem aí pra vender praia Vamos passar pra meu ex-cretor Ah, veja o meu artigo especial Mini-mutinas pra pombos corridos Que não gostam de voar Oh, mas que último Espero buscar meu bolso, sabe Agora eu vou experimentar o torneio da tempo Comandar ele de volta a 20 mil anos atrás Ih, mas o que está vindo? Ah, então esta é a ideia da tempo É uma praça nova pro vendedor Vou começar a achar logo Oh, olha a grande ali Que dá uma bolinha de machucar bem macia, hein? Vou lhe demonstrar Sobe, prove um pouco Isso, é melhor um pouco mais Bem, eu acho que eu já vou Será que nunca ouviu falar em roda? Eu vou lhe mostrar O culo É retombo Luka, luka Fácil E lá vai mais um preguiça distrito Luka, Paula Depressa de baixo Sinto muito, moço Não entre em pânico Tome um charuto pra acalmar Eita, charuto errado Mas espere Aqui está o meu tranquilizador garantido É um raio de transisto Acho que a morra vou dar uma olhada Pra ver como está ficando Acho que o melhor praça é ele do fundo Mas que viagem Então, amigas O que você achou? Oh, professor Eu acho que esqueci meu mostruário lá dentro Espera Eu vou buscar Agora vamos ver o que ele acha de viajar no tempo Oh, pelo amor de Deus Que vergonha Mas que que há, hein? Por que não deixa a mulher andar? Nós temos que tratar as mulheres com muita carinha Oh, gente maluco Ei, ei, ei Que está vendo? Me solta Porra Acho que já bastou pra ele É melhor trazer o professor de volta Homens trabalhando Não é todo dia que a gente vê um desses Não é que nem Não é nada Não é nada Tchau, tchau.